Olá pessoal, hoje eu venho fazer pra vocês resenha da máscara Don't Look at Me Mostrei ela no vídeo de compras do mês de fevereiro E também eu tinha feito uma wishlist, uma lista de desejos do blog E ela tava lá, entre os meus produtos desejados e depois eu acabei comprando Vocês viram que cor incrível, sério, a primeira coisa que me apaixonei foi pela cor Então durante a aplicação eu vou contando pra vocês os ingredientes, espero que vocês gostem Então continue assistindo o vídeo, eu já mostrei várias máscaras frescas aqui no canal Então vocês já sabem como que se usa Mas pra quem é novo e nunca viu meus vídeos e não conhece os produtos da Lush Eu vou explicar um pouquinho pra vocês Essas máscaras frescas, por elas serem muito naturais, elas precisam ser mantidas na geladeira E o prazo de validade delas é bem curto, assim, um mês mais ou menos Então você tem que manter na geladeira e usar durante esse um mês Eu gostei muito dessa máscara, ela vai deixar a sua pele mais macia Porque ela tem manteiga de murumuru Ela vai tonificar a sua pele com o limão que tem dentro Tem arroz moído que vai fazer a esfoliação Então vai tirar as peles mortas e vai deixar a sua pele muito macia Eu vi outras resenhas que falaram que gostaram muito Porque ela deixa a pele bem radiante, assim, sabe? Dá pra perceber que a pele tá limpa Uma pele saudável, que tá bem renovada Sem falar a cor dela, que é incrível É um azul muito, muito forte, muito lindo Ela tem um cheiro de limão Eu achei que essa aqui é uma das que espalham melhor no rosto Ela dá pra usar muitas vezes Essa daqui vai ser a minha quinta aplicação E como eu falei, elas duram pouco Então eu gosto de usar um dia sim, um dia não Pra conseguir usar tudo Mas se mesmo assim tiver acabando, assim, o prazo de validade E você tiver muito Dá pra você aproveitar e usar no corpo também Essa daqui, ela pode ser usada no corpo Então, em vez de você jogar fora Você já usa o produto no corpo também Que vai ajudar a deixar a pele bonita em todos os lugares Fui dar uma olhada no site da Lush Pra ver os comentários E pelo que eu vi Ela serve pra todos os tipos de pele Várias pessoas com pele oleosa Pele com acne, pele mista e tal Gostaram Então, ela serve pra qualquer tipo de pele Chega de falar, vou aplicar Eu vou olhar aqui pro lado Porque tem um espelho ali, tá? Daí eu vou aplicar Senão vai passar em lugar errado Então você tem que ir aplicando a máscara Quando você vai aplicando a máscara Você consegue sentir vários grãozinhos, assim Que são o arroz moído Eu gosto de primeiro aplicar ela Sem esfoliar nem nada, assim Só de você ir espalhando assim Você já faz uma esfoliação de leve, né? Mas eu gosto de fazer a esfoliação mais Quando eu vou tirar ela Então agora eu só tô aplicando mesmo Não se esqueça de evitar a região dos olhos E perto da boca ali também Se você tiver alguma espátula Alguma colherzinha pra evitar o contato direto Da mão com o produto É bem melhor Mas eu sempre esqueço Então Essa aqui eu já usei várias vezes assim Então Nas próximas vezes eu tenho que lembrar Deixar alguma colherzinha do lado Alguma espatulazinha Leia ela no rosto inteiro Eu vou deixar 15 minutos A maioria dos esfoliantes Eu gosto de usar uma ou duas vezes por semana Que é o recomendado Mas por essa máscara ser esfoliante Mas um esfoliante bem suave assim Pra mim funciona usar tipo A cada dois dias Ou um dia sim, um dia não Quando você tá com a máscara Você sente um pouco assim Não é meio uma ardência Mas eu acho que é por causa do limão Que tá tonificando a pele Então você sente Uma coisa meio estranha assim Mas é bem fraquinho Mas mesmo assim Não é nada pra se preocupar Porque minha pele é bem sensível E não senti nada assim Nenhum efeito colateral Tipo Não ficou nem vermelho Nem nada Eu acho que é só por causa do limão mesmo Que tonifica a pele Porque é uma sensação parecida Quando você passa algum tonificante Tem algo meio cítrico Assim sabe Tipo limão Algo assim Você sente tipo uma ardência Nenhuma das máscaras da Lush Me deu reação nenhuma Mas eu tava lendo aqui de novo As resenhas E teve gente que sentiu Que a pele ficou Um pouco sensível demais Depois de usar essa máscara Então antes de você usar É bom você ler todas as resenhas Ir na loja Testar na mão Perguntar pro pessoal Que trabalha na Lush Qual máscara seria ideal Pro seu tipo de pele Explica tudinho Pra depois não ter perigo De você comprar uma máscara E dar errado Sei lá né Então é isso Daqui a pouco já vai dar o tempo Então eu vou lavar E volto pra falar com vocês mais Voltei E nossa A pele fica uma delícia Fica muito macia Tem a pele mista Mas no inverno Ela fica mais seca e tal E sempre que eu saio do banho Que eu lavo o rosto Fica muito seco E eu sinto assim Tudo craquelando Tipo já sabe Precisando de creme E o que eu mais gosto É que quando eu tiro a máscara Parece que eu já Tô no enfermo rosto Já passei água termal Já passei meu creme Porque tipo A pele fica muito hidratada Fica muito macia E parece que já tá tipo Pronto assim Parece que já passou Todos os cremes e tal Mas não Você acabou de lavar E fica assim Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da resenha de hoje Se você quiser Que eu faça A resenha de outros produtos Deixem aí nos comentários Vou deixar no box de informações As resenhas das máscaras Que eu já fiz da Lush Dos produtos da Lush Não se esqueça de curtir o vídeo Se você gostou Comentar o que você achou Me siga nas minhas redes sociais Eu vou deixar aqui pra vocês Eu tenho o Instagram A página do Facebook E Snapchat Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau